Olá pessoal, eu sou o Lino Bertrand e eu estou aqui com a Cláudia Rabello aqui no Rio, tudo bom Cláudia? Olá, tudo bem. E hoje a gente vai falar da relação do Rio com a astrologia. Talvez você fique curioso para saber e a Cláudia vai falar um pouquinho disso para a gente hoje. Mas antes eu queria que você falasse rapidinho um pouquinho sobre você e depois falar um pouquinho sobre a astrologia e o mundo. Minha formação é fisioterapia, depois eu emendei com as especializações em psicogeriatria, medicina chinesa e psicologia yunguiana, mas eu já conheci o yung. Dos livros de astrologia, alguns autores yunguianos, alguns analistas yunguianos, eles contribuíram para aproximar a astrologia da psicologia analítica. Que os conceitos do yunguianos tem a analogia perfeita com a astrologia. Os planetas são deuses, são arquétipos e o yunguianos se referiu assim à astrologia. E que ele conheceu através dos estudos da alquimia. Ele começou a estudar alquimia e paralelo a isso, a astrologia, porque tem uma linguagem simbólica, analógica, imagética. E ele usava o horóscopo, como ele chamava, em casos de diagnóstico psicológico difícil. Tem uma citação dele, numa carta que ele manda para um editor de uma revista francesa. Em casos de diagnóstico psicológico difícil, eu sempre utilizo um horóscopo para ver aquela questão de um ângulo que de outra maneira eu não teria condição de ver. E a astrologia nos amplia essa visão bastante. E é assim que o yunguianos usava a astrologia, não no sentido da previsão, da predição. E que eu acho que o presente é o futuro da astrologia. Vai seguir essa linha. Porque a gente vê que a previsão não dá certo. Não dá certo. Ela é muito limitada. E o símbolo não é limitado. A gente consegue ver a dinâmica psíquica do paciente, mas relacionado com a vivência dele. Porque, André, Barata tem um mapa natal. Uma instituição, quando ela nasce, ela tem um mapa. A qualidade do tempo, se reflete ali em qualidade o tempo. E a pessoa tem um mapa. O que vai diferenciar o nível de consciência que não está no mapa? A gente não pode presumir o nível de consciência de uma pessoa olhando o mapa. E eu tive um exemplo disso bem forte logo quando eu comecei a fazer as análises. O mapa de uma pessoa que tinha a maioria dos planetas na casa 9. Que é a casa do... As casas são experiências de vida. Projeção da psique ali. Situações de vida. E muitos planetas na casa 9. E aí, quando a pessoa tem muitos planetas numa determinada casa, Ela realiza de acordo com o foco dela ali, naquela casa, né? Então, a casa do estrangeiro, especializações, Um nível universitário, Um nível intelectual e espiritual. Então, tudo que é relacionado à expansão da consciência, A gente vê nos assuntos da casa 9. E relacionado a viagens também. Então, eu olhei aquela casa 9 cheia. Perguntei pra ela onde ela tinha passado o último aniversário. Se passou no Rio. E era uma pessoa da área de saúde. E que o curso dela, Pra ela fazer especializações naquela área, Em São Paulo, era um dos melhores... Tinha os melhores cursos, né? Eu sabia disso. Eu pensei, bom, a pessoa com uma casa 9 cheia, assim, Deve viajar muito. Quando não viaja muito, pelo menos pra fazer curso, né? Em São Paulo, deve ir. Aí ela falou comigo, eu era uma pessoa de mais de 40 anos, Ah, eu nunca saí do Rio. Aí você, ué, ela nunca saiu do Rio. Tudo bem. Em que nível tá aquela casa 9? Então, quando ela vem ler o mapa, Ela vivenciou a casa 9 no dogma. Então, ela consultava cartomantes. Ela veio pra mim com essa visão, né? Do que eu teria algo certo pra dizer pra ela. Então, não tava no nível que a casa 9 poderia chegar de expansão, né? Então, a gente não sabe. A gente precisa conversar com a pessoa Pra saber como ela tá lidando. Não é questão de julgar, fazer juízo de valor. Como ela está lidando com aqueles arquétipos. E aí, ver em que nível ela está lidando. Porque a gente não pode presumir olhando pro mapa. Então, o Jung usava a astrologia nessa linha aí. De uma abertura, né? E aí, claro, a gente fala pra pessoa das possibilidades dela. Que ela pode ampliar muito a vida dela. E a vida dessa pessoa tava completamente caótica. Não precisaria estar caótica, né? Mas por conta das escolhas. E aí, a gente dá uma orientação no sentido de desconstruir padrões. No caso dela, os dogmas, né? Então, esse serviço que a astrologia presta é muito mais interessante. Você saber como agir com o que te acontece. Como dar sentido ao que te acontece. Não saber o que te acontece. Querer saber o que te acontece. Então, nesse sentido, o Jung seguiu com a astrologia. Pra compreender a psicodinâmica do paciente. Ele fez também uma pesquisa com mapas de casais no livro Sincronicidade. Uma pesquisa estatística, né? E pelo nível do que o Jung coloca da astrologia. Ele não tinha um conhecimento superficial da astrologia. Ele conhecia profundamente. Assim como ele conhecia profundamente a alquimia. Porque veio dali, né? Então, o meu trabalho segue nessa direção. E o trabalho dos Jungianos que lidam com a astrologia também segue nessa direção. A gente chama de astrologia moderna. Então, tem várias linhas de astrologia. Tem a astrologia tradicional. Que segue ainda essa linha mais descritiva e preditiva. Sem conversar com a pessoa, pode falar coisas sobre ela. A partir do mapa, né? E com a astrologia moderna, a gente tem outra linha. A gente precisa contextualizar com as vivências. Pra ter uma análise, né? Então, é assim que a gente trabalha. E o Jung, ele fazia quando ele precisava? Ele fazia os mapas? Ou ele tinha alguém que fazia pra ele? Ele tinha alguém que fazia pra ele. Tinha uns astrólogos. A filha dele era astróloga. Mas a Gretchen Bauman. Ele tinha equipe, né? Pra fazer. Tinha muitos mapas. Ele fez um estudo estatístico. Então, ele contava com astrólogos. Pra poder fazer o cálculo dos mapas. Mas ele analisava muito bem. Então, por toda a obra completa, ele cita a astrologia em vários livros. Se a gente for pelo índice, você vai ver um monte de análise que o Jung faz. Mas pequenas análises, pequenos pedaços. E quando o paciente vinha com uma imagem arquetípica, ele sabia. Ele teve uma imagem que ele fez analogia ao caranguejo. E ela tem sol no caranguejo. Então, fala do signo de câncer. Ele sabia, ele conhecia. Então, ele amplifica por conta desse conhecimento que ele tinha da astrologia. Fantástico, Cláudia. Fantástico. Se alguém quiser entrar em contato com você, como é que ele pode fazer? No portal. Estou lá. Estou lá no portal, Jung na Prática, com os textos. Fazendo essa ligação, essa relação da astrologia com a psicologia junguiana. E nos cursos, e no site. Que bom. Muito obrigado. Por e-mail também. Obrigada. Até breve.